O sangue de Jesus tem poder, você não pode tirar minha bênção. Não deixa o diabo te usar. Não deixa o diabo te usar. Não deixa o diabo te usar. Sônia, cala sua boca. O homem lá em casa sou eu. Cala a sua... Você pode até eu mandar o cara lá. Você pode até eu mandar o cara lá, mas não. Tinha que ver onde? Ela chegando atacada ali. Porque eu trabalho, eu vivo cansada, e você tem que parar aí pra cá. Eita lá na sua mãe e dorme. Eita lá na sua mãe e dorme. Eita aqui ó, Tidaneel, aqui Tidaneel. Eu não sabia. Mas agora eu não vou em nenhum lugar! Já deu uma? Já deu uma? Já deu uma vontade? Já deu uma vontade? Vontade um? Vontade dois? Eu não entendi nada! Eu não vou sozinha! Me dá uma chata de carro aí que eu vou agora! Ai Tidaneel, joga a carro, cadê o carro? Cadê o carro? Vão doidinha! Eu vou agora! Não vai não, Tidaneel! Não, pelo amor de Deus! Bota aqui, Tidaneel! Ela passou que ela ia pra Cachoeiro. Eu falei, não, ela vai sozinha pra Cachoeiro. Mudei, ela sai sozinha, nervosa. Menina, era 7 horas que o Daneel tá de cara que o Daneel sai tomar banho. Nossa, cara. E nós chegamos aí. Aí, olha lá, olha lá. Ela liga, ou eu ligo pra você. Você tá, olha, eu tô no trevo! Eu também tô aqui no trevo! Eu tô aqui também! Aí, eu não sabia que tava no trevo aqui. Não, tá saindo! Que raiva que ação! Minha mãe! Aí, mãe! Então, trevo! Quem ir? Não! Tá saindo! É verdade! Não só tá de noida, não! Vão! Vão nos cadê esse carro! É aquela filha de carro na minha frente! Vão! Não! Entelera! Só se passa!